As obras em Monza finalmente começaram, Daniel Ricciardo não era para ser piloto da Alfa Tauri e Simone Resta deixa a Haas num movimento que talvez surpreenda muita gente. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Kutti. Lembra que trouxemos recentemente para vocês que as obras para o Autódromo de Monza estavam muito atrasadas e o Stefano Domenicali deu um ultimato falando ou vocês melhoram as condições, a qualidade do que está sendo apresentado para a gente ou Monza vai ficar de fora. Pois bem, foi anunciado na terça-feira, dia 9 de janeiro, que Monza está então começando as suas obras para o Grande Prêmio desse ano ainda. O cronograma é que fique pronto até o Grande Prêmio desse ano. Dentre várias melhorias estruturais, Monza vai receber também um novo asfalto, um novo sistema de drenagem e um novo acesso ao Autódromo. Stefano Domenicali diz que está ansioso para ver o trabalho concluído e espera que tudo funcione conforme o cronograma, justamente para poder chegar a tempo do Grande Prêmio. Só que tem uma fala interessante nessa nova entrevista do Domenicali. Ele fala que nos próximos anos ainda terão melhorias. E o pessoal que está ali tomando conta do Autódromo já falou que sim, eles vão alinhar as instalações com as melhores do mundo em termos de qualidade da oferta e todo o processo que Monza vai passar durará cerca de três anos. Então existem várias coisas que não estarão prontas ainda em 2024. Vai passar por um processo longo de reestruturação para deixar o Autódromo moderno, melhorar a qualidade do asfalto e assim a Fórmula 1 deve renovar com Monza, que é uma das pistas mais queridas e é uma pista histórica, está desde o início da Fórmula 1. Espero que dê tudo certo e espero também que não tenha nenhum atraso no cronograma, o que seria péssimo para o Grande Prêmio desse ano. Você ter alguma coisa inacabada em termos de pista ou de instalações para o público seria muito ruim. Então é uma boa notícia, apesar do grande atraso, vamos torcer para que Monza consiga renovar com a Fórmula 1. Agora vamos falar de AlphaTauri e Daniel Ricciardo. O CEO da equipe revelou que inicialmente a Red Bull foi contra Ricciardo estar no assento de Nick DeVries durante a temporada. De acordo com ele, a Red Bull falou não, Ricciardo vai ser o nosso piloto reserva e acabou, sem chance. Só que aí conversaram com Christian Horner, o Horner então deixou o Ricciardo ir à pista no teste da Pirelli em Silverstone. Aquele teste agradou bastante, você deve se lembrar que as notícias iniciais do teste eram que realmente tinha sido muito bom. E aí o Bayer conseguiu convencer o Christian Horner a deixar o Ricciardo assumir o assento da AlphaTauri. E ele ainda afirma que falou que sim, o Ricciardo era uma opção muito viável na opinião dele, porque tem a experiência, poderia ajudar em todos os circuitos e seria um modelo de exemplo para o Yuki Tsunoda. E que a chegada do Ricciardo acabou sendo excepcional para a equipe, teve um impacto muito positivo, ele trouxe uma energia muito boa para a equipe. E realmente nós vimos várias vezes o pessoal da AlphaTauri falando que o Ricciardo tem ajudado muito com o desenvolvimento do carro. A experiência dele, a capacidade de feedback dele ajuda bastante, ainda mais sendo um cara que andou também de Red Bull, então conhece muito da Red Bull antiga e da nova, porque ele fez teste com a Red Bull nova também. Então você viu que o Ricciardo agregou a AlphaTauri. E como curiosidade, parece que o Real Multimarco estava, digamos, de acordo com a AlphaTauri e ele falou assim, Bom, querem fazer um teste com ele em Silverstone? Por que não? O Real Multimarco estava mais aberto a essa ideia do que propriamente o pessoal da Red Bull ali, tipo o Christian Rony. Então o Ricciardo conseguiu essa chance, não fez feio na oportunidade que teve. Vamos ver se em 2024 vai entregar o que se espera dele, até porque, em tese, ele é o principal nome para assumir o lugar do Sérgio Pérez, já que o Norris assinou um contrato com a McLaren, que deve ter uma cláusula muito absurda, e a Red Bull não estaria muito afim de pagar essa cláusula de acordo com o Real Multimarco. Antes da nossa última notícia, lembrando a vocês, se você gosta de um bom livro ou gosta de produtos da Fórmula 1 em geral, tem o link aí na descrição, ou os links na descrição, de produtos selecionados para vocês, inclusive o best-seller Ayrton Senna Uma Jornada Interativa, tem outros best-sellers também aí, e tem também a nossa parceira Instant Gaming, para você que gosta de jogos, então você também tem preços muito acessíveis na Instant Gaming. Agradeço a todo mundo que entrar pelos links que estão aí na descrição, ou no primeiro comentário fixado, e tem o link geral da Amazon também, para você que quer fazer compras gerais. Vamos falar de Simone Resta. Você conhece o Simone Resta, se você já está acompanhando o Fórmula 1 há algum tempo, ele é um nome que tem ficado bastante na mídia nos últimos anos, trabalhou na Ferrari durante um bom tempo, esteve ali na equipe entre 14 e 18, teve uma curta passagem na Alfa Romeo, e está desde 2021 na Haas, como parte de um acordo entre Ferrari e Haas, de tipo, olha, a gente quer ter aí um relacionamento mais próximo entre as duas equipes, dá o resto aqui para a gente, a gente monta uma basezinha em Maranela, aquela coisa toda, né? Então, o Resta estava na Haas desde 2021, e é um cara tido como sendo muito bom em termos de conhecimento, de gerência, ele é diretor técnico, no caso, e já foi designer-chefe da Ferrari. Só que, aparentemente, aparentemente não, né? A notícia aqui já é bem categórica, lembrando que todas as fontes ficam aí na descrição, Simone Resta sai, então, da Haas há poucas semanas do início da temporada. O trabalho nas fábricas já está a todo vapor, mas Simone Resta sai da Haas, e o que está sendo agora a grande dúvida é qual é o futuro dele. Afinal, ele está saindo da Haas porque vai voltar para a Ferrari? Ou ele está saindo da Haas para um dos humores de que é que ele poderia estar indo para a Sauber, que fatalmente virará Audi em 2026? Então, ele faz parte dos planos de reestruturação da Ferrari ou não? Essa é a grande dúvida agora. E outra, por que sair da Haas? A Haas vai passar por uma reestruturação? A Haas vai ter uma mudança na sua forma de gerir as coisas ou não? Então, tudo isso agora vira uma grande incógnita, é um bom nome no mercado e, com certeza, as equipes estarão de olho. Claro, aquelas que já estão fechadinhas, tudo funcionando perfeitinho, não vai querer mudar nada por agora. Mas uma equipe que, às vezes, tipo a Audi está chegando agora, ou então uma equipe que está passando por reestruturação, tipo a Williams, pode ficar de olho no Simone Resta. O Pini também está passando por reestruturação. Na verdade, eles estão passando por reestruturação desde 2007, né? Mas é um nome importante, é um nome bom, que fica no mercado, entre aspas, livre, porque nós não sabemos se há um plano da Ferrari de repatriar o Simone Resta ou se ele vai mesmo para outra equipe, conforme o rumor da Sauber. Quero saber de você qual seria a melhor opção para o Simone Resta, se você contrataria, se você gostaria de ver o Simone Resta em alguma equipe específica. Às vezes você é torcedor da Alpine, da Williams, da Sauber, que vai virar Audi. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Também entre nos links que citamos para vocês. Temos vídeos, basicamente, todos os dias sobre Fórmula 1 para vocês. Falamos de Fórmula 1, de carro na pista, de bastidores. Então é isso. Um grande abraço, valeu e falou! Fórmula 1